e o trem vem seja bem-vindo seja bem-vinda meu canal no youtube estamos em novembro em 2023 guardando o trem carregado está vindo de ar que sentiu de formiga está vindo ali ó vai para cá vai para lá nós estamos aguardando aqui enquanto isso eu peço você que se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos dê like joinha comente e o trem vem e está chegando o trenzão vindo de ar que sentiu de formiga está passando essa primeira pena aqui ó e agora as faltas faltaram vai para lá descendo o sentido da estação está chegando o trenzão então a e o a o o O que é isso? 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 O que é isso?